Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estou de volta trazendo mais uma notícia que deixou o Brasil triste. Mais um cantor sertanejo perde a sua vida. Você confere tudo neste vídeo. Por favor, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. De acordo com informações publicadas no G1, a Covid-19 infelizmente vem ceifando a vida de muita gente pelo Brasil. Não escolhendo classe social, idade ou lugar, o vírus acaba de fazer mais uma vítima. Dessa vez, foi um cantor sertanejo de 31 anos de idade que estava no auge de sua carreira. Cássio Silva ganhou destaque na música na região norte por emplacar sucessos como Dividir o Edredom, Cuidado de Ex e As Lágrimas Vão Te Afogar. O artista estava entubado na UTI de um hospital em Roraima. Porém, seu estado só piorou e ele não resistiu indo a óbito. Infelizmente, é mais uma pessoa que perde a vida por causa da Covid-19. Meus pêsames. 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 Obrigado.